E aí galera que adora viajar, hoje eu tenho mais uma dica de prata e essa é para você que pode trocar trabalho por hospedagem. Você já ouviu falar no site Worldpackers? Eu vou explicar então um pouquinho para você saber como é que funciona essa troca aí e vai que você consegue viajar e se hospedar gratuitamente trocando trabalho por hospedagem. Vamos lá então que eu vou explicar para você. A Worldpackers é uma das empresas em que você pode trocar o seu trabalho, as suas habilidades por hospedagem e tem também alguns benefícios, vai depender do anfitrião. Primeiro é que você pode se cadastrar como viajante ou justamente se cadastrar como anfitrião e receber as pessoas oferecendo a sua hospedagem em troca do trabalho. Para se cadastrar você precisa pagar uma taxa anual de 49 dólares e aí você tem acesso verificado a todas as oportunidades no site. Tudo que você precisa fazer depois de se cadastrar e pagar a taxa é inserir todos os dados, todas as suas informações, inclusive quais são as suas habilidades. Ah, se você já trabalha como recepcionista, já teve alguma experiência arrumando casas, arrumando pousadas ou se você fala alguma língua, quais são as línguas que você fala, você coloca lá e insere todos os seus dados. Quanto mais detalhes você colocar, você tem mais oportunidades para conseguir uma vaga e levar o seu trabalho ganhando depois hospedagem em troca. É o compartilhamento de experiências entre anfitriões e viajantes. Então é isso que a Worldpackers faz. Ela conecta, ela encurta o caminho entre anfitriões e viajantes e faz com que todo mundo saia ganhando. É uma experiência bem diferente e aí você pode economizar na sua viagem e ainda conhecer muitos lugares diferentes, fazer muitas amizades e quem sabe ter um novo aprendizado. Você acaba conhecendo muita coisa boa, muita gente e aprendendo também, o que é muito legal. Vem cá, Cristiano, mas esse negócio aí é seguro? Esse tal de Worldpackers é seguro? É sim. Primeiro porque eles fazem toda uma verificação de anfitriões e também verificam todos os dados dos viajantes. Justamente para evitar qualquer problema na sua chegada. Mas sempre tem algum imprevisto, sempre há algum risco de não ser do jeitinho que está ali descrito, né? Por isso a Worldpackers oferece um seguro. Esse seguro paga inclusive pela sua hospedagem em um novo local caso você chegue lá no anfitrião e não seja nada daquilo. As fotos lá estão muito boas, mas chega lá na hora o lugar é todo detonado, muito ruim ou então o combinado foi que você trabalhasse 20 horas por semana. Chega lá, são 30 horas por semana. Esse seguro é justamente para evitar qualquer risco aí, pelo menos para reduzir o risco desses problemas entre o que o anfitrião anuncia e o que o viajante também oferece. Mas antes de tudo isso, você precisa se candidatar à vaga. Aí o anfitrião analisa, entra em contato com você e ele decide se vai te hospedar gratuitamente em troca do seu trabalho ou não. É tudo uma conversa, mas é uma experiência que realmente vale muito a pena. Você pode, por exemplo, trocar então as suas habilidades. Digamos que você saiba fazer fotografia, você entenda de mídias sociais, você pode ajudar o hotel, a pousada a desenvolver melhor as estratégias em mídias sociais. Você também pode trabalhar em alguma empresa, em alguma ONG relacionada a impacto social. Como, por exemplo, ensinar um novo idioma às crianças da comunidade. Ou pode trabalhar também diretamente ligado à natureza. Como, por exemplo, cuidando da horta de uma ecovila para que a comunidade tenha todos os produtos orgânicos ali e é você que ajuda nesse processo. Ou seja, tem muitas opções. Vale a pena entrar no site que eu estou deixando aqui e também está na descrição do vídeo. A minha dica é você conferir sempre os comentários das pessoas, de alguns viajantes que já passaram por esses anfitriões, por esses locais aí de trabalho. Confere lá o que eles falam, como é que foi a experiência deles e aí você vai tendo um pouco mais de informação. E também confere cada detalhe do que é oferecido pelo anfitrião e também o que ele solicita, né? O que ele pede para você, para que você receba em troca a hospedagem. E uma outra coisa legal é que a Worldpackers oferece esse contato direto para tirar suas dúvidas ou para te ajudar quando você chegar lá na cidade ou chegando ao anfitrião, você tem esse contato tudo em português. O atendimento é em português e isso pode facilitar muito para você que se candidata a uma vaga, a uma oportunidade pela Worldpackers. E o que eu acho da Worldpackers? Eu acho que é legal para quem tem esse perfil que quer conhecer novos lugares, novas pessoas, desenvolver novas habilidades e quem sabe até aprimorar um novo idioma. Vale muito a pena porque você acaba economizando bastante na hospedagem, que é uma das partes mais caras de uma viagem e querendo ou não, ainda evolui aí o seu currículo, né? Fortalece o seu currículo com novas habilidades, novos aprendizados. Se você quer saber um pouco mais sobre a Worldpackers, não esquece então, só acessar o site, tem todas as informações. Lembrando que depois é só pagar a taxa de 49 dólares para virar um membro oficial, um membro verificado e a partir daí você confere todas as oportunidades em dezenas de países que você pode escolher para a sua próxima viagem. E aí, curtiu a dica de prata de hoje? Pois é, a Worldpackers pode ser a oportunidade que você estava precisando para fazer a sua próxima viagem. E ó, você economiza e ainda ganha muito conhecimento, novos amigos e muito aprendizado. Confere o site lá então para tirar qualquer dúvida e você já sabe, né? Deixa aí o seu joinha se você gostou desse vídeo, dessa dica de prata, porque amanhã tem mais. Se quiser também, fica à vontade para compartilhar. Eu tenho certeza que tem algum amigo, algum familiar que tem esse perfil e vai gostar também muito dessa dica de prata. E não esquece, hein? inscreva-se no canal aqui para acompanhar mais experiências e mais dicas que eu dou aqui todo dia no YouTube. Se liga então, inscreva-se no meu canal e até amanhã!